Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras sofre com a retranca da Juazeirense, mas o golaço de Gustavo Scarpa garante a vantagem nessa fase da Copa do Brasil. O Abel Ferreira manteve o seu rodízio e a gente vai falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, eu estava na Arena Barueri, onde o Palmeiras venceu o jogo por 2x1 de virada. Estou aqui na redação da Band ainda, na madrugada de sábado para domingo. Cheguei aqui para fazer os materiais do jogo e tudo mais, acompanhei atentamente a partida. Vamos conversar sobre esse jogo, um jogo em que o Abel Ferreira manteve o seu rodízio. O Murilo e o Gustavo Gomes, uma dupla de zaga titular, mas é porque vários jogadores que não viajaram para o Equador, não disputaram a partida contra o Emelec, imediatamente foram para o jogo. O caso do Dudu, o caso do Rafael Veiga, o caso do próprio Murilo, do Zé Rafael e outros em que o Abel conseguiu dar oportunidades e também depois nas trocas no segundo tempo, estabelecendo aquela gestão de minutos que ele faz muito bem, de forma muito competente, porque na terça-feira já tem o Independiente e Petroleiro de novo, só que dessa vez na Bolívia pela Libertadores, o Palmeiras que é 100% tem a melhor campanha, por enquanto, da competição continental. Mas estreou na Copa do Brasil, terceira fase, para avançar para as oitavas, precisa passar pela Juazeirense, que me surpreendeu muito. Eu não quero aqui valorizar o antijogo promovido por alguns atletas ou até mesmo pela equipe toda baiana que disputa a 4ª Divisão Nacional contra o Palmeiras, mas é fato que a Juazeirense conseguiu o seu objetivo. E vinha conseguindo, de uma forma bem exitosa, até boa parte do segundo tempo, até o Scarpa decidir a partida com aquele belíssimo gol de fora da área. O empate seria espetacular para a Juazeirense, que vai jogar o jogo da volta, acabou vendendo o mando para o Estádio do Café em Londrina, e que vai ter torcedores do Palmeiras, evidentemente, vai ficar praticamente um campo neutro, mas no jogo de volta, enfim, a Juazeirense vai manter provavelmente a mesma estratégia, de se fechar, jogar por uma bola, e foi assim que a Juazeirense abriu o placar, num vacilo da defesa palmeirense, num contra-ataque muito rápido. O Rafael Veiga perde a bola ainda no campo ofensivo, há uma puxada de contra-ataque até que o Nildo Petrolina fica na frente do Everton, depois de ele ter feito uma defesa, inclusive, ele consegue driblar o goleiro Palmeiras, o Marcelo Lomba, na verdade, consegue driblar o Lomba e chutar no cantinho para abrir o placar logo a quatro minutos. Quando o jogo começa dessa forma, é natural que a equipe inferior, tecnicamente, se feche para garantir esse resultado. Ah, mas aí você traz o adversário para o teu campo, mas é óbvio que a Juazeirense não ia se expor, não ia sair. E dentro dessa estratégia, a equipe foi muito competente, viu? Travou muitos avanços pelos lados do campo, marcou muito bem a equipe do Palmeiras, ganhava muitas divididas, e claro, né, obviamente o Palmeiras teve mais posse, criou muitas oportunidades, algumas assim, que a gente considerava inacreditáveis, né, porque era chute na cara do goleiro, em que a bola batia na defesa, o cara atirava em cima da linha, bola na trave, uma loucura, assim. Mas, dentro do risco calculado, a Juazeirense estava conseguindo o seu resultado. Logo a 12 minutos tem um empate do Palmeiras, numa baita jogada do Navarro, tabelinha com o Breno Lopes, e aí o Navarro consegue soltar para o Breno, que empata o jogo. Mesmo assim, a tônica do jogo não muda. O Palmeiras continua em cima, a Juazeirense se defendendo, porque o empate, como eu disse, ainda estava legal. E isso vai permanecendo até 26 minutos do segundo tempo. Quando aí o Abel Ferreira faz as suas trocas e colocando nessas trocas o Gustavo Scarpa, e aí, cara, aí é talento, né, que é o título desse vídeo. Aí é qualidade mesmo, porque você está com uma retranca, você não está conseguindo entrar, você está tentando por cima, você está entrando por baixo, você está tentando entrar pelos lados, você está fazendo de tudo. Aí o Scarpa, quando pega a bola, ele entrou para ser o jogador que vem de trás, não necessariamente como ele normalmente entra no time, às vezes mais aberto pelo lado, que agora o Veron parece ter assumido essa condição de titular. Nesse jogo, foi o Dudu por um lado, o Breno por outro, e o Rafael Navarro, e os dois até intercalavam ali na referência do ataque. O Scarpa puxou essa bola, vindo de trás na intermediária ofensiva, no bico da grande área do lado direito, é, né, do lado direito de ataque, e aí eu vi, cara, foi nítido na hora, que os jogadores da Juazeirense, eles meio que pararam, né, eles tiveram um segundo de, sabe, de hesitação. Nesse um segundo de hesitação, o Scarpa enquadrou o corpo e colocou a bola onde ele quis. Colocou a bola no ângulo, a bola ainda bateu na trave, para deixar o lance mais plástico ainda, e o goleiro Calaça não conseguiu buscar. Ali o Palmeiras conseguia virado, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, mas ainda, obviamente, um resultado apertado pelo que foi o jogo, pelo que o Palmeiras poderia, para ter uma tranquilidade mais para o jogo da volta. Acho que o Palmeiras tem condições de vencer o jogo e tudo mais, mas claro que ainda para a Juazeirense está no lucro, né, porque um resultado mínimo, uma vitória mínima, leva a decisão para os pênaltis. No ano passado, o Palmeiras, que defendia o título da Copa do Brasil, tinha vencido a Copa do Brasil em 2020, conseguiu ser eliminado pelo CRB nos pênaltis, dentro do Allianz Parque, porque é difícil mesmo, né, é difícil, a Copa do Brasil tem essas peculiaridades, mas ainda assim, acho que é uma boa vantagem, acho que o Palmeiras conseguiu, de certa forma, reverter uma expectativa diante da dificuldade que enfrentou. Vamos para a escalação, o Abel Ferreira botou o Marcelo Lomba, né, para dar rodagem para ele, o Marcos Rocha completando 200 jogos, parabéns para ele, Jorge na esquerda, Murilo e Gomes, os zagueiros titulares. Meio de campo, aí começa a nossa análise. Atuesta, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Navarro e Breno Lopes, ou Breno Lopes e Navarro. O Dudu teve uma ou outra jogada pessoal que ele conseguia pelo lado direito, mas ele foi muito bem marcado. E como disse o Abel Ferreira, é um time que não se fechou com uma linha de 4 ou de 5, se fechou com uma linha de 9. E aí, cara, é difícil entrar. Eu queria falar do Atuesta, o Abel Ferreira falou sobre o Atuesta, o colombiano parece ainda não ter se adaptado, o colombiano, talvez, talvez, não está jogando na sua melhor função, o Abel explicou isso. Nós temos dois 5 no elenco, diz o Abel, Jailson, lesionado agora gravemente, só volta no final da temporada, e o Danilo. Quando você não tem o Danilo, o Abel está tentando mexer com algumas peças, e uma delas é o Atuesta, para tentar fazer essa função de 5. O Zé Rafael titular, o Rafael Veiga também. Eu acho interessante essa tentativa, essa insistência, até, de certa forma, do Abel no Atuesta, porque, primeiro, pela resposta dele. Eu estou tentando fazer com ele, da mesma forma que eu encontrei o Rony, da mesma forma que eu encontrei outros jogadores que aqui, o próprio Zé Rafael, jogadores que estavam abaixo, tecnicamente, que não tinham tanta confiança, e que, obviamente, depois, com o tempo, depois de uma adaptação, depois de estar encaixados dentro do sistema, eles acabaram rendendo também individualmente. Então, o Abel Ferreira disse reconhecer que ele não vive a sua melhor fase, que não vai esconder isso, mas também não vai matar, não vai definir o jogador por conta dessas partidas. Que é fato, que a adaptação, ela acontece de forma diferenciada para cada um. E a gente não sabe qual é o tempo do Atuesta. E acho que, de certa forma, pede calma ao torcedor. Que, obviamente, por tudo que se falou do colombiano, pelo cartaz com que ele chega, pelos seus números muito bons, de assistências, chutes à média distância, ele não tem conseguido repetir isso no Palmeiras. Fato. Mas eu também achei interessante, porque, normalmente, quando o jogador chega, ainda mais reserva, para buscar posição, ele vai entrando no segundo tempo. Ou, quando tem que jogar o time reserva, ele joga com as reservas. Então, eu achei interessante, porque o Abel está deixando o Atuesta jogar ou de oito, por exemplo, com o Danilo, ou como ele fez com o Jailson, ou de cinco, quando ele precisa, mas ao lado dos bons jogadores, dos titulares, no caso, dos jogadores principais, como o Zé Rafael e o Rafael Veiga, para ver em que sistema ele se adapta, se ele se encaixa melhor com outra característica de jogo, de jogador também. Então, eu acho que tudo isso é uma sequência. Não é o melhor momento do Atuesta, ele realmente parece não ter chegado ainda, mas alguns jogadores levam um tempo maior para maturar. E o Rony é um grande exemplo que o Abel deu, ele demorou 17 jogos, se eu não me engano, para marcar o primeiro gol. E depois, hoje é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. E ainda assim, recebe críticas. Faz parte do futebol. Realmente, o Atuesta esteve abaixo. No restante, acho que o Dudu foi bem marcado, o Breno Lopes, que curioso, fez um gol que não era nos acréscimos. Fez a parte dele. O Rafael Navarro fez uma baita jogada nesse gol do Breno Lopes, depois perdeu um gol no passe do Dudu pelo lado esquerdo que o Dudu estava e acabou chutando em cima do goleiro. O jogo foi difícil, né? Difícil assim, porque o Palmeiras não está na sua casa, por mais que seja um mandante e esteja acostumado a jogar na Arena Barueri e tenha enfiado três no Corinthians, não é a sua casa. Uma equipe que foi para se fechar e foi muito competente, não foi simplesmente uma retranca, foi uma estratégia defensiva bem interessante. E aí depois, claro, que tem a Cera, o antijogo, jogadores caindo, que eu também não concordo, não acho legal. Mas os caras queriam valorizar qualquer tipo de segundo, de minuto, de tempo, para levar a um resultado mínimo que fosse. E conseguiram. E conseguiram. E não fosse o golaço do Gustavo Scarpa, o Palmeiras não teria vencido a Juazeirense, mesmo com bola na trave, mesmo chegando o tempo inteiro. Acho que vale pelo rodízio, vale pela gestão do elenco e pelo resultado. Pelo resultado, obviamente, pelos testes que o Abel Ferreira fez. Me chamou a atenção, também estava na entrevista coletiva, em que o Leandro Botaquinha faz a primeira pergunta, repórter da Rádio Transamérica, e ele responde com uma frase muito sucinta, dizendo que realmente fizemos o mínimo satisfatório, obrigatório, que precisávamos fazer. Ponto. É só o que ele fala. Aí o André Galvão, repórter do SBT, na sequência pergunta, você está incomodado com alguma coisa? Ele falou, não, não. Os meus jogadores tentaram, mas quando a gente sofre um gol, fica mais difícil de correr atrás. E aí eu acho que ficou claro o recado de que numa desatenção, o time saiu perdendo e obviamente ele não gostou. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele se ele se satisfazia com essa produção da equipe ou se ele lamentava a perda de gols. Porque isso aconteceu contra a Juazeirense, que até foi numa circunstância diferente, porque o time se fechou muito. E aconteceu contra o Emelec, o time criou muito, mas perdeu muitas chances. E aí ele falou que o que ele não gosta mesmo, a resposta dele foi interessante, é quando os jogadores não se entregam, não se dão. E isso jamais aconteceu. Então, na cabeça dele, nas conversas que ele tem, os jogadores querem ser os melhores artilheiros, querem ter os melhores números, querem fazer gol sempre. Mas o futebol tem dessas coisas. E até brincou que o time poderia ter gastado todas as munições contra o Independiente Petroleiro para faltar depois. O Rafael Veiga fez dois golaços espetaculares, e aí? Depois! Mas o Palmeiras continua fazendo os seus gols, continua vencendo os seus jogos, e as dificuldades vão aparecer, ainda mais na Copa do Brasil, que é uma competição bem traiçoeira. Então, olho aberto para o dia 11, que é a volta, e agora o Palmeiras viaja para a Bolívia para seguir o seu rumo na Libertadores. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, e eu volto na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho